ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13 horas. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar. Debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio. Jornalismo Espírita Interativo no ar. Você pode e deve participar com a gente. E eu já vou apresentar aqui a nossa equipe de hoje. Uma equipe muito feminina, hein? Ó, hoje saudades mulheres aqui. Maria de Fátima Miranda, seja bem-vinda. Muita paz. Deusa Nogueira. Muita paz a todos também, queridos. E Berenice Lima. Muita paz e bons sonhos. E bons sonhos. Ó, ela já entregou aí o tema. Hoje vamos... Mas por favor, que não durma durante o programa. Isso, não pode dormir durante o programa. Ó, então ó, a Berenice já deu a dica aí. Hoje vamos falar sobre os sonhos na visão espírita. É um tema que a gente sempre tem que estar voltando, porque rádio é uma coisa muito dinâmica, né? Cada vez novos ouvintes, graças a Deus, estão chegando à Rádio Rio de Janeiro. E toda semana nós recebemos muitas perguntas, muitos questionamentos sobre a questão dos sonhos. E como se dorme todos os dias, né? Então já sempre renovando, né? Mas isso é uma coisa muito boa, né? É, graças a Deus. Berenice dorme, Berenice? Pouco, mas sim. Menanda já não dorme há alguns tempos. Durmo cedo é que não sabe. Mas então as pessoas ligam, as pessoas ficam muito impressionadas, né? Os nossos ouvintes, com os sonhos. Sempre ligam, até perguntando que a gente interprete sonhos. Então, é. Hoje a Deusa vai interpretar os sonhos aqui, né? Sim, com certeza, com certeza. É isso aí. Ainda mais que esse nome Deus é um perigo, né? É mesmo, tá vendo? Então, hoje é a oportunidade da gente, mais uma vez, trazer a visão da doutrina espírita sobre a questão dos sonhos. Então fiquem atentos. Tenho certeza que é um tema que sempre desperta grande interesse. E aproveitem a oportunidade para compartilharem o programa. E desta forma, contribuírem, fazendo com que esse tema chegue a várias e várias pessoas que vão conhecer não só a visão da doutrina espírita sobre os sonhos, mas também vai estar ajudando a divulgar a nossa querida rádio Rio de Janeiro. Então, vamos com você do Facebook, né? Vamos compartilhar o programa, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp e com certeza vai despertar grande interesse das pessoas. Você pode ligar, pode participar, aproveite. Se você tem alguma dúvida, se sonhou com alguma coisa, Deus hoje vai responder. Então você liga, a Xelinha já está lá também para anotar. 3386-1400, 3386-1400 é o telefone. WhatsApp 98486-7633, 98486-7633. Se estiver falando fora do Rio de Janeiro, colocar o código 21. Um grande abraço para todos que estão nos acompanhando pelas ondas do 1400 kHz AM. Semana passada tivemos um problema, o pessoal ficou desesperado, o pessoal do radinho de pilha. Tinha gente querendo jogar o radinho de pilha fora, achando que a culpa era do pobrezinho e não era. Nós tivemos um problema técnico, uma falha, graças a Deus, revertida. E a gente pôde dar continuidade na programação. Mas durante o debate na Rio, tivemos dificuldades em relação ao AM. Funcionou normalmente pelo Facebook, pela internet, mas quem estava com o seu radinho de pilha ficou bastante nervoso lá. Porque no começo do programa nós avisamos, mas quem chegou depois não teve essa oportunidade. Queriam jogar o radinho de pilha fora, mas graças a Deus foram salvos os radinhos. Então um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela audiência. Grande audiência, a terra da Berenice lá. Guapimirim, Magé. Muita gente escutando a Rádio Rio de Janeiro. É verdade. Porque a nossa antena fica... o sinal lá deve ser muito bom, realmente. É porque lá, né? A antena fica em Magé, né? A antena da rádio é lá. Então, falo da terra da Berenice, que ela tem um trabalho social lá na Berenice há muitos anos, né? Exatamente. Então é isso. E a Rádio, graças a Deus, tem uma grande audiência na Baixada Fluminense também. Mandar também um abraço para quem nos acompanha pelo Facebook, mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho. Vocês compartilham, ajudam muito na divulgação de todos os programas da Rádio Rio de Janeiro. Muito obrigado mesmo. Você também pode ouvir o programa pelo site da Rádio Rio de Janeiro em www.radiorriedejaneiro.am.br E pelo site você também pode escutar no seu tablet e smartphone. Não precisa mais baixar nenhum tipo de aplicativo. Você escuta direto pelo site. É só entrar no menu e lá tem a opção ouça ao vivo. E também veja ao vivo. O nosso tema, como nós já falamos, é sobre os sonhos. E vamos ler aqui uma página da redação do Momento Espírita, da qual nós sempre buscamos aqui os nossos textos, porque são sempre muito bem preparados, muito bem formulados. E eles fizeram um texto falando sobre os sonhos, baseado no livro dos Espíritos, Allan Kardec, que tem muitas e muitas perguntas e respostas dos Espíritos, elucidando a questão dos sonhos. Então, eles dizem o seguinte. O que fazemos quando dormimos? Pergunta muito comum e para a qual muitos de nós ainda não temos resposta. Há tantas teorias a respeito do sono e dos sonhos que até confundem as criaturas. Perguntado aos benfeitores espirituais em O Livro dos Espíritos sobre o assunto, esses responderam que o sonho é a lembrança do que o Espírito viu durante o sono. O sono liberta parcialmente a alma do corpo, permitindo-lhe entrar em relação com o mundo dos Espíritos. Através dos sonhos, poderemos visitar entes queridos já falecidos, ir a países distantes, entrar em contato com pessoas vivas. A alma, independente durante o sono, procura sempre seus interesses. Procura Espíritos inferiores para atividades conjuntas ou vai em busca de conhecimento junto a Espíritos elevados. Quando dorme o corpo, a alma mantém seu livre-arbítrio, sua vontade. Mas por que nem sempre nos lembramos dos sonhos? Será porque não sonhamos? Sendo o corpo físico constituído de matéria grosseira, dificilmente conserva as impressões que o Espírito recebeu. Em outras palavras, as vibrações do Espírito parcialmente liberto pelo sono são distintas das vibrações do Espírito revestido do corpo físico. Isso explica porque muitas vezes o sonho é lúcido, repleto de cores, sonhos, imagens, e quando acordamos, perdemos totalmente a lembrança. Ficamos apenas com as sensações do fundo da alma. O cérebro, que é um instrumento pelo qual a mente se expressa no corpo físico, é ainda muito grosseiro para registrar as impressões sutis que a mente liberta é capaz de registrar. É como se o cérebro não conseguisse decodificar as informações que o Espírito captura durante o desprendimento pelo sono. Por esse motivo, é que alguns sonhos nos parecem truncados, sem nexo ou com grandes lacunas. É por isso também que misturamos coisas e fatos do dia a dia com outras que não dizem respeito ao nosso mundo físico. Existem pessoas que sonham com determinada situação e essa situação se concretiza no decorrer dos dias. São os chamados sonhos premonitórios. O Espírito antevê durante o sono o que irá ocorrer no dia seguinte, nos próximos dias ou em futuro distante. Como disse alguém, nós morremos todas as noites através do sono. Quando, pelo processo da morte, se romperem em definitivos os laços que nos unem ao corpo, o Espírito estará liberto. No sonho, muitos gênios vão buscar inspiração para suas invenções. Isso explica por que é que uma ideia não raro surge em diversos pontos do planeta. Dessa forma, antes de nos entregarmos ao sono, é conveniente que roguemos a Deus sua proteção para que possamos ter sonhos instrutivos e saudáveis. Então, aí, mais uma bela, instrutiva página da redação do Momento Espírita, nos terminando, sobretudo, com essa recomendação, que a gente procure se preparar para dormir. E vamos aproveitar aqui nosso time feminino hoje. A pergunta da produção do programa é simples e direta. Como o Espiritismo explica os sonhos? Maria de Fátima Miranda. A doutrina espírita vem nos esclarecer a respeito da nossa condição de espíritos imortais. A primeira revelação que ela nos traz é que nosso estado natural não é estar ligado a um corpo físico. Nós precisamos do corpo físico como ferramenta de trabalho, um uniforme no educandário Terra, em nosso caso, porque nós estamos em aprendizado. Desencarnados, temos chance de conhecer muita coisa a nível de informação, mas interiorizar esse conteúdo só através das experiências físicas. E essa nossa ligação com o corpo se faz de tal forma que nós nos percebemos mais corpo do que espírito. Então, quando a doutrina vem nos esclarecer a respeito da emancipação da alma e esse momento em que o corpo físico repousa e nós, espíritos, temos uma liberdade parcial, parcial porque se fosse total seria o desencarne, vai nos mostrar que os nossos sonhos, a nossa vivência, enquanto o corpo repousa, tem tudo a ver com a nossa realidade no corpo físico. E algumas coisas estão embutidas em uma simbologia que não nos cabe querer decodificar de pronto porque não é bem assim. Daqui a pouco, a Berenice e a Deusa, que estudam a obra do André Luiz, vai, com certeza, ilustrar com casos que nos deixam bem claro que essa simbologia é uma situação convencional, mas que ela não tem aquele significado bem exato que muita gente imagina dos sonhos. É isso aí. Acho que vamos precisar de umas três horas de programa hoje. Seria bom. Seminário. Mas ele falou que a voz dele hoje estava ruim, não é? Graças a Deus. Mas é bom que vocês falam por mim. Já tem gente mandando um monte de perguntas aqui, então vamos tentar, o máximo que pudermos, dar foco nas perguntas, claro, com a orientação doutrinária que a doutrina espírita nos traz. Deusa Nogueira, como o Espiritismo explica os sonhos? A Miranda já falou, o estado de liberdade, de atividade do espírito no momento em que o corpo fisiológico repousa. Em princípio é isso. Agora, daqui a pouco, com as perguntas, a gente dá um tempo para os telespectadores, para os radio-ouvintes nos mandarem as questões. Agora a gente é visto e ouvido. É, porque assim, a nossa prioridade, né, seria servir e responder as questões. É, o pessoal tem muita dúvida aqui mesmo. Então vamos ouvir a Berenice também, já com a primeira participação, como o Espiritismo explica os sonhos. É, com relação à simbologia, né, que também já foi colocada aqui, e a doutrina espírita, a bandeira dela é a razão, é o raciocínio, é a fé raciocinada. A questão da simbologia é muito interessante. Antes de explicar, eu vou só contar um casozinho. Eu sou paraimana, gente. Se eu sonhar com rapadura, É bom? Para mim, ela vai ter um significado fantástico, né, porque ela vai me lembrar minha infância, doçura, campo, prosperidade, lanche. Agora, se um industrial sonhar, um paulistano sonhar com rapadura, ele pode se lembrar de seca, de desgraça, de fome, Principalmente se for da indústria de refinados, né? Exatamente. Dos doutores processados, vai ficar muito aborrecido e vai achar que é uma miséria, né? Exatamente. Então, nós temos que raciocinar com relação às simbologias, aos achismos, a tudo que a gente lê, né? Toda a literatura, nós temos que raciocinar para que tudo tenha realmente o bom senso, né? Com certeza. Então, já vamos começar aqui, vamos trazer na parte doutrinária junto com as dúvidas, né? Porque a gente esclarece justamente em cima da parte doutrinária. Ó, primeira pergunta já aqui, ó. Miranda, Daniele Benincar, um grande abraço, querida Daniele, lá da União Espírita Carlos Chagas. Um abraço a todos da União Espírita Carlos Chagas. Boa tarde, amigos, tenho uma dúvida grande. Olha, dúvida é grande, né? Pequena, Miranda, dúvida é grande. Então é um pesadelo, né? Ainda bem que o livro dos Espíritos tem bastante material. Ainda bem que Kardec perguntou tudo, né? Vamos lá. Ela diz, minha avó desencarnou tem quatro anos e até hoje eu sonho muito com ela. Mas sempre que ela volta, né? Está viva e sempre com aparência mais nova do que estava quando se foi. Por que será? Isso é muito comum, né? O relato de pessoas que veem em sonho a pessoa com um ar mais rejuvenescido. É. Na realidade, o espírito, o ser quando desencarna, ele vai se apresentar no mundo espiritual de acordo com seus valores, sua bagagem, seu estado emocional, né? Se você sonha com a sua avó que já partiu fazem quatro anos e ela se apresenta de uma forma tão jovem é porque ela está bem harmonizada. Porque se ela estivesse em estado de perturbação, entorpecida, você não haveria dessa forma. Só um minutinho, Daniela, e se você quiser ler um pouquinho mais O Segredo da Juventude de Irmão X em que fala a história de uma professora é uma delícia, tá? Que a professora desencarnau velhinha e aí você vai ver o que aconteceu com ela à medida que o tempo passou, tá? Irmão X O Segredo da Juventude. E você sonha com ela se de uma forma viva porque ela está viva. É verdade. É verdade. Marta Batista está escutando a gente. Um grande abraço, Marta. Delícia, Marta. Daqui a pouquinho a Marta estará aqui também no programa Falando de Espiritismo às 15 horas. Antes da Marta falar de Espiritismo, Marcelo Gonzalez vai falar de arte. Então logo depois da gente, tá bom ou não tá, né? E hoje também vocês vão falar de do de que? Ação e reação. Ação e reação. 5 horas. 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. E Miranda também vai falar hoje, né Miranda? É. Momentos com Joana de Ângeles. Isso aí. Com Nelson Tavares. Nelson Tavares, Joana de Ângeles. 5 e meia. Então vem Berenice. Vem Deus e logo depois logo em sequência. Ó, Mônica Cristina de Araújo tá dizendo o seguinte aqui. Bom dia, amigos. Falando em sonhos, estou sempre com a sensação que estou no meio de um. Só que consciente deste fato cemitérios e pessoas que já desencarnaram ou em uma comunicação sem palavras. É cansativo a beça. Complicado isso aí, Deusa. Como é que é isso? Isso aí é com certeza uma característica de um estado sonambúlico. E a gente tem... Eu não sei como é que você está trabalhando com isso, tá? Porque com certeza o sonambulismo é uma capacidade de desprendimento. Alguns de nós, né? E aí eu posso falar assim um pouco da experiência, né? Se a gente não tiver cuidado desconecta mesmo. Só que a gente está reencarnado pra dar conta da vida da vida objetiva, né? Então a gente tem recursos através do passe. O passe é muito interessante. Principalmente aquele trabalho de passe que nos liga mais... Fortalece o centro de força, né? A atenção. Mas nessa hora a casa espírita é importantíssima para ajudar você nesse processo de reconexão com a vida. E uma outra questão também você pode observar a sua vida psicológica. Porque muitas vezes a gente querendo fugir um tanto da nossa realidade objetiva fica um pouco mais propiciador, né? Para que a gente viva essa outra realidade espiritual ao mesmo tempo, né? Aí nesse caso é bem o que você fala é bem característica da questão do sonambúlico. Ó, o Moisés Santos ele está aqui dizendo o seguinte o nosso debatedor da quinta-feira Moisés Santos que aliás Moisés vamos agradecer de público a gente convoca ele de público Moisés deu um socorro para mim e para a Miranda numa atividade que nós teríamos que estar e não podemos não foi possível estar e o Moisés nos socorreu. O valor do bônus hora dele é destimado. Moisés Santos muito obrigado. Salve a fraternidade. E o Moisés diz o seguinte eu sonho em participar de uma mesa de debates tão florida quanto esta pois no dia do meu debate a maioria são cravos e não rosas. Ah, que delícia. André Morteia não vai gostar disso. Olha, mas isso foi uma cantada excelente. Viu, deixa ele. Mas fala para ele que nós vamos realizar o sonho dele. Vou trazer ele aqui. Vou botar mais uma cadeirinha aqui aqui é igual a casa de mãe. Sempre cabe mais um aqui para você vir também. Moisés, pergunta difícil para a Berenice aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu achar ele aqui. Nosso companheiro é lá de Barueri, São Paulo. Ele não gostaria de ser identificado. Ele diz o seguinte Gostaria de enviar uma dúvida para vocês. Para o Espiritismo existe a ideia de íncubos e sucubos? Sempre que sonho com um tio que morreu o sonho tem elementos eróticos. Me sinto muito mal com esse tipo de sonho. Então, como eu sempre falo que livro é remédio para a nossa alma eu recomendo você ler o livro Sexo e Consciência que é do Divaldo Franco quer dizer, na verdade, esse livro ele é organizado. O pessoal lá que trabalha lá na Mansão do Caminho é tudo em relação relativo a sexo de Joana, de Manuel Flamengo e Miranda. Eles reuniram tudo nesse livro Sexo e Consciência. Outro livro Painéis de Obsessão também lá pelo Divaldo Franco e outro livro Sexo e Obsessão. Então, são livros muito importantes que mostram bastante essa questão de sonhar com sexo. Isso é muito comum, pelo menos em atendimento. E tem no Evangelho segundo o Espiritismo há um comentário eu não sei direito o capítulo mas que fala sobre o Santo Agostinho. Santo Agostinho enquanto estava encarnado ele abraçava essa teoria dos íncubos e dos túcubos mas desencarnado ele vem negando essa teoria. Então, isso assim em princípio essa não é uma teoria espírita. Não é uma teoria espírita. A doutrina espírita não abraça essa teoria. Essa informação está no capítulo 1 porque eu estudei ontem. Não é porque eu tenho memorizado não porque ontem foi material do meu estudo. Capítulo 1, item 11. É o Evangelho segundo o Espiritismo. É o Herasso comentando sobre a posição do Santo Agostinho. Agora, tem um fenômeno com a Deus aqui. Fala aí, Berenice. Depois eu conto o fenômeno. Não, mas o interessante é isso porque como a doutrina espírita aborda essa questão desses livros é importante a pessoa estudar porque nós vamos estar nos nossos sonhos onde nós estamos o tempo inteiro. às vezes a pessoa fala assim poxa, eu não me lembro do sonho. Eu não consigo entrar em um estado de emancipação. O que acontece? Pode até não lembrar mas quem quiser saber como é que vai ser a próxima reencarnação quem quer saber como é que fica no mundo espiritual quem quer saber para onde vai quando dorme é só se autoconhecer. O que pensa? Quais são as intenções? Quais são as coisas importantes? porque Jesus falou sobre o tesouro. Onde estiver o teu tesouro aí está o teu coração. Exatamente. Então, onde estiver o nosso interesse mesmo aqueles mais escondidos lá no fundo da nossa alma nós vamos estar sempre junto desses interesses. Então, é muito importante ler esses livros que abordam essa questão de sexo das parafilias da pedofilia ou seja, parafilias são todas as coisas ligadas ao sexo de uma forma bizarra e isso faz parte do nosso dia a dia e no sonho muitas vezes nós nos conectamos a essas coisas mesmo que são bizarras são veladas no nosso dia a dia. Então, estudar esses livros fazem parte do remédio para a nossa alma. Essa nomenclatura íncubo e súbcubo por isso que o Erasto faz a referência ao livro do Santo Agostinho Confissões porque ele vivia uma vida no paganismo onde ele mantinha relações nesses níveis então ele identificava essa assistência espiritual dele. Agora, essa situação na área do sexo é compreensível porque ao longo de muitas existências nós lidamos com o sexo de uma maneira muito primitiva muito instintiva e muito irresponsável e leviana. Então, seria um falso pudor queremos achar que é algo que pertence só a fulano e a beltorano porque está desarmonizado nesse momento. E todos nós encarnados na Terra nesse momento são raros os que já trazem o equilíbrio nessas relações com a vida na origem do sexo. A ponto de Emmanuel falar que uma base de 90% das nossas questões não resolvidas estão na área sexual. Então, não tenha dúvida. Não temos dúvida. A questão é só para o companheiro não ficar preocupado porque a questão é nossa. Ninguém aqui está livre nem está no altar de uma tribuna receitando para ninguém, não. Todos nós temos as nossas questões. E outro que eu lembrei agora é o sexo no além também que ele mostra bastante. Esses livros eles mostram a ação sexual nos sonhos nos desdobramentos mesmo. Não é só nós quando estamos em vigília aqui no nosso corpo físico não. É no nível mental e quando estamos em desdobramento essa área mental nossa ela fica sem barreiras. Ela vai aonde a gente pensar aonde a gente desejar. Então, fica muito mais forte essa percepção. Olha que Deus. Essa aqui eu achei ótima. Eduardo, nessa área do sexo só um detalhe porque é importante. Os espíritos desencarnados eles só têm experiência na área do sexo com o fluido do encarnado. Exato. Então, o espírito desencarnado e outro desencarnado eles não têm relações sexuais porque eles não têm o fluido vital. Para que eles vivenciem essa sensação tem que contar com a participação do encarnado. É por isso a nossa necessidade de vigilância porque nós somos vulneráveis. Deixa eu só falar os livros novamente porque daqui a pouco vão perguntar o nome dos livros. Vamos perguntar. Olha, é Sexo e Consciência Painéis de Obsessão Sexo e Obsessão e Sexo no Além Todos com a Visão Espírita. Com certeza. Depois bota no Facebook também, né? Para quem quiser pesquisar. Eu vou até já colocando aqui. Deus, depois eu falo aqui do Roberto Costa de Bento Ribeiro que ele falou um aspecto aqui interessante relacionado a você. Mas a gente já volta no intervalo e a gente fala para vocês e vamos continuar trazendo aí a visão da doutrina espírita em relação aos sonhos. Na volta do intervalo vamos aprofundar mais nessa questão da interpretação dos sonhos. Muita gente liga para a rádio querendo que a gente interprete o sonho deles. Então, na volta vamos falar sobre isso. já já voltamos. Debate na Rio Graças a você como membro do Clube da Fraternidade sendo este elo forte este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor Estamos nas redes sociais diariamente do meio-dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF telefone de contato endereço completo para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil Bradesco Itaú e Caixa Econômica Federal Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriojaneiro.am.br Muito obrigada Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita uma publicação do ISEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistafuturaespírita arroba gmail.com Você que é empresário pequeno ou grande porte diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos Entre em contato pelo telefone DDD 21 3386 1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Estamos esperando por vocês O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese que completa este ano 150 anos Nos dias 12, 13 e 14 de outubro venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro Faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 29 minutos Debate na Rio Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta apresados ouvintes com o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar Eu estou aqui na companhia de Maria de Fátima Miranda à minha direita à esquerda Deusa Nogueira e lá na ponta esquerda Berenice Lima o trio hoje o trio da flor Moisés Santos está aqui querendo estar conosco mas está pelo Facebook nos acompanhando e a gente promete Moisés vamos trazer você aqui para participar junto com ela Fala para ele dar uma cochilada e vir aqui É, vem desdobrado Um grande abraço a todos que estão participando são muitas participações é difícil atender a todos mas vamos tentar dar continuidade aqui pode continuar ligando 3386-1400 3386-1400 é o telefone da Rádio Rio de Janeiro o WhatsApp 984-86-7633 984-86-7633 o pessoal do Facebook aqui também participando ativamente marcando todo mundo mandando perguntas o Facebook tem uma certa facilidade que a gente pode entrar depois e responder então a gente vai tentando dar um foco também não só no Facebook mas o pessoal do WhatsApp que não tem como a gente fazer isso então vamos aqui primeiro numa questão importantíssima que é preciso que a gente esclareça doutrinariamente vamos começar aqui da Miranda essa questão das pessoas da ansiedade natural que as pessoas têm de querer saber eu sonhei com tal coisa o que que significa essa pessoa fica muito angustiada a Berenice brincou no início de sonhar com a rapadura mas tem gente que sonha com determinada coisa e fica numa angústia terrível porque acha que vai morrer alguém ou acha que algo muito grave vai acontecer aí liga pra gente como é que vocês interpretam esse sonho e aí Miranda como é que responde isso? Pois é e vai passando de um pra outro parece que fica uma coisa de cultura exatamente mas na pergunta 404 do livro dos espíritos Kardec pergunta assim que é pensada a significação atribuída aos sonhos? é uma resposta longa mas eu vou ler só algum trecho os sonhos não são verdadeiros como entendem certos adivinhos de modo que é absurdo é a resposta deles a palavra é essa absurdo acreditar-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra então vamos tranquilizar a Berenice quando sonhar com alguma coisa então na realidade os espíritos ainda dizem que eles são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens reais para o espírito mas que frequentemente não guarda nenhuma relação com o que se passa na vida corpórea você vai sonhar com a cobra mas ali você acordou achando que era uma cobra mas aquela cobra você vai associar que é intriga fafoca o que for fica convencionado que é isso mas pelas experiências das emoções que você vive quando está lidando no sonho não é porque cobra é alguma coisa que tem sempre relação com qualquer coisa esse mesmo caso que você está falando é um caso do André Luiz da menina que ela sonha ela está com a avó exatamente ela está com a avó e a avó vem preparando ela justamente para uma situação muito delicada as questões morais e ela fica registra para ela essa cobra a gente às vezes não fica meio estressado briga com alguém a gente fala que gente eu virei um bicho não fulano é uma cobra então nós vamos fazendo essa associação e muitas vezes no decorrer dos diálogos criando paradigmas isso é no livro Mensageiros o sonho da Nieta e a avó tenta passar uma imagem porque ela estava sofrendo uma calúnia essa coisa toda e a avó fala sobre a calúnia fazendo essa imagem da cobra quando ela acorda ela tenta dar uma interpretação e interpreta ela fica focada na questão da cobra que se quebrava como uma serpente de vidro na página do momento espírita que nós lemos no início do programa fala isso que o nosso cérebro ele não consegue absorver na sua integralidade tudo que o espírito vivenciou fora do corpo quando volta ficam mais lacunas e a gente tenta juntar como se você tivesse um quebra-cabeças faltando muitas peças não vai dar para encaixar o perispírito existe sensação e sensação para você codificar em palavras que é o nosso é difícil porque é muito mais ampla a percepção do espírito do que a palavra para definir aquilo uma vez eu até escutei um estudo do Altivo falando uma coisa muito interessante em relação a pesadelo que as vezes a pessoa acorda com a sensação de pesadelo e na verdade ela estava em desdobramento até em socorro mesmo ajudando em socorro mas acorda e eu entendi bem isso quando eu participei uma vez daquela eu fui voluntária lá em Friburgo quando teve aquele inundação lá então eu fui eu estava junto com o exército ajudando e eu passei o dia trabalhando eu passei três dias trabalhando vi resgates maravilhosos mas eu vi uma cena apenas que era uma criança desencarnada ali na lama com galinha com os animais e a única coisa que eu fiquei registrada foi isso é como se todo o bem que eu vi durante três dias resgates fantásticos não valesse nada eu só fiquei impressionada com isso aí então e aí exatamente e aí você compreende que muitas vezes em desdobramento você está trabalhando ajudando mas alguma coisa te toca tão fundo que você só registra isso o pessoal de São Paulo está participando ativamente isso nos traz muita alegria a rádio é Rio de Janeiro ela começou aqui no Rio de Janeiro e agora ela é uma rádio do mundo graças à internet graças ao Facebook todo mundo pode hoje ter acesso ao conteúdo da rádio Rio de Janeiro a Cristiane lá de Campinas ela diz o seguinte boa tarde pessoal desde criança sonho muito mais com pessoas que nunca conheci na atual reencarnação do que com pessoas que conheço meus familiares por exemplo até estão nos meus sonhos mas a porcentagem de pessoas desconhecidas é muito maior isso é sempre beijos fiquem com Deus e aí Deus olha que delícia que é a sua família espiritual né porque observa só o nosso altivo né quando a gente fala altivo é um dos fundadores lá do Leão Denis ele falava uma coisa assim muito muito linda que eu acho ele falava assim olha só os espíritos não podem fazer nada assim por a gente né resolvendo essas questões mas a família espiritual fica na plateia torcendo para nos aplaudir no final do sucesso então imagina querida você ter essas pessoas todas que fazem parte da sua família da sua parentela do seu ciclo espiritual eu acho que isso é uma prova muito boa e com certeza você encontrará poderá até encontrar algumas encarnadas que estão encarnadas né mas às vezes não estão morando perto estão distantes né mas tem uma relação chamada afinidade essa relação de afinidade é de acordo com o que você é o que você sente né o que você emite é muito bom isso olha tem muita gente vocês a gente não sei como é que a gente vai fazer o milagre da multiplicação das respostas eu tenho uma ideia hoje à noite todo mundo em desdobramento entendeu vamos combinar vir para a rádio em desdobramento no evangelho tem lá no capítulo das preces preces antes de dormir então eu recomendo que todo mundo hoje leia se prepare mentalmente e vamos para cá e você comanda hoje à noite a noite inteira é um grande debate é o único jeito olha agora quem é que vai responder agora estou perdido Berenice vamos lá Edna de Vila Isabel ela fala assim sou espírita há muitos anos mas há uns dois anos atrás eu fiz parte da igreja messiânica porém ela resolveu voltar a frequentar a doutrina espírita ultimamente eu tenho sonhado com o Meishu Sama eu acho que é assim não sei se pronuncia é Missu Chama Missu Chama esse aí responsável Missu Chama vamos lá semana que vem eu já esqueci mas tudo bem que foi o fundador da igreja messiânica ela sonha com ele fazendo junto comigo trabalhos de caridade não tenho vontade de voltar para a igreja messiânica pois sou feliz na doutrina espírita gostaria de saber o motivo que esse sonho pode significar olha tantas e tantas coisas né muitas coisas mesmo coisas positivas coisas negativas tem um livro que a Sueli Caldas Schubert ela conta um caso muito interessante que em desdobramento ela estava vendo o Divaldo ela foi levada a um anfiteatro muito grande onde o Divaldo fazia uma palestra e muitas pessoas encarnadas e desencarnadas estavam ali assistindo o Divaldo e ela ficou muito feliz só que como ela é espírita e ela sabe da fé raciocinada e ela estuda e ela tem que nós como espírita temos que tudo nós temos a razão né levarmos a razão e ela começou a perceber que o Divaldo falava muito bem sobre a doutrina espírita mas entre uma frase ou outra ele enxertava algumas coisas antidoutrinárias mas muito suave e ela pegou ela falou assim ué não é possível o Divaldo falando isso aí ela foi almoçando ela não o que é isso quando ela foi questionando ela foi olhando para ele e viu que não era mais o Divaldo aí o Divaldo até falou para ela que é isso mesmo que são espíritos mistificadores que vão se passando quando Emmanuel fala para o Chico assim Chico se algum dia eu falar alguma coisa para você diferente da doutrina não fique comigo fique com a doutrina você acha que o Emmanuel estava se falando dele mesmo né mas ele estava preparando o Chico para uma possibilidade porque o espírito ele se passa por qualquer espírito não é isso porque o espírito é plástico né exatamente então por isso que a doutrina é que é o importante né se a gente conhece a doutrina não seremos enganados exatamente você passa por isso então se for ele fazendo a caridade que bom você já decidiu por uma religião por uma filosofia de vida e o espírito quando ele tem um grau de evolução ele vai compreender qualquer coisa que façamos né porque o que importa mesmo é como a Joana de Ange fala ninguém precisa ter religião ninguém precisa estudar ninguém precisa fazer caridade ninguém precisa fazer nada basta amar ah mas amar é difícil então temos que estudar fazer caridade 1% espírita né então esses amigos os superiores pouco importam a religião agora a religião espírita nos traz o que uma razão uma responsabilidade e foco principalmente na evolução espiritual então quais são as bases da religião messiânica ela te conforta o coração ela te dá respostas ela te dá respaldo ela te dá um foco um enfoque na vida ela te responde as tuas perguntas ou você se encontrou todas as perguntas na doutrina espírita então não tem como a gente determinar se é ele ou se não é ele né mas existem essas possibilidades que falamos a gente já tocou de certa forma mas é importante aprofundar que muita gente sofre com isso sonhos premonitórios o Vander de Niterói está colocando o seguinte há oito meses sonhei com o meu vizinho capotando com o carro mas só comentei com a minha esposa há um mês atrás recebi a notícia de que ele tinha capotado com o carro fiquei em choque mas graças a Deus ele está bem isso foi um sonho premonitório e aí Miranda aproveitando que outras que as pessoas estão falando o seguinte se você tem um sonho premonitório como ele teve você deve avisar a pessoa eles estão questionando aqui ou você deve por exemplo ele ficou eu acredito muito angustiado porque ele teve o sonho contou só para a esposa não contou para o vizinho depois ele soube que o vizinho realmente capotou com o carro ele ficou provavelmente se questionou será que eu deveria ter alertado e aí se o vizinho dele precisava a experiência não adianta ele contar não contar então Jesus quando nos convida vigilância e oração o primeiro é raciocinar se alguém viesse me tocar o terror como é que eu ia ficar se eu tivesse harmonizada bem do contrário aterrorizada eu nunca sei como é que está a emoção daquele que vai me ouvir então eu vou orar e tenho que confiar porque a tarefa de guardar todos é de Deus não é minha não é e aquele companheiro tem um anjo guardião agora quando nós lidamos com pessoas com as quais temos muita intimidade e nós percebemos algo que pode nos gerar cuidado nós orientamos o outro procura orar antes de dormir tem feito suas orações faz o culto do evangelho no lar eu costumo falar para alguns amigos quando a gente registra alguma inquietude em torno antes de sair de casa ora você vai entrar no carro antes de pegar ligar o carro você eleva o pensamento a Deus pede boa assistência aos bons espíritos porque a oração não pode nós não podemos mais do que a oração é isso aí a oração já é o canal que traz Deus para nós o Miranda e uma coisa muito interessante como funciona eu cheguei essa semana a gente conversava com o Berenice a gente estava as nossas atividades então o nosso contato foi pouco mas eu tive o mês passado um determinado período eu não sei se eu sonhei mas eu me preocupei muito com ela como eu não tive contato eu parei e comecei a fazer culto e aí nesse final de semana ela me manda uma resposta dizendo a dificuldade que passou e aí eu falo assim então você recebeu o melhor eu sei observa ela sentiu sem a gente falar que havia uma oração havia um sentimento em relação a ela então orar essa expressão é ótima se eu tiver intimidade eu chego e dou uma prevenida mas se eu não tiver intimidade eu não souber da emoção do outro fazer a oração é a convocação é a convocação porque olha na intimidade quando nós temos essa relação fraterna verdadeiramente eu digo por experiência própria nós conseguimos ouvir a oração do outro eu tenho um amigo que quando ele ora por mim isso a gente percebe eu chego a percebê-lo no campo mental e chego a ouvir a oração dele e uma prática que eu tenho e que a deusa também tem que como a nossa agenda é muito tumultuada cada dia no local a noite quando eu vou dormir eu faço as minhas preces e eu passo a minha agenda com o meu mentor olha amanhã eu vou sair tantas horas de casa vou fazer tal caminho vou para tal lugar isso não é para evitar que as coisas aconteçam é para que se eu tiver que passar por alguma coisa estejamos bem assistidos exatamente exatamente é isso aí é isso aí e os sonhos muitas vezes esse sonho premonitório é para nos dar um alerta até para uma comprovação às vezes é um recado importante para a gente olha no livro no filme sobre a vida do rei Charles aquele cantor negro cego num momento onde tinha um preconceito muito grande nos Estados Unidos e quando ele estava ficando cego criança ainda 8 anos a mãe dele fez uma educação para ele para ele escutar com os ouvidos para ele enxergar com os ouvidos e com a mão então ela cuidou muito dele e ele ficou uma pessoa muito independente muito mesmo e quando ele começou a se envolver com as drogas ele já estava muito viciado nas drogas pesadas o que que fez ele mudar a vida dele a conduta da vida dele foi um sonho que ele teve com a mãe dele que a mãe dele aparece para ele e fala a seguinte frase eu lamento muito você ter se tornado um aleijado porque ela falava sempre para ele ser cego não é ser aleijado ela sempre falava você apenas não vai enxergar com esses olhos mas você pode enxergar com o olfato com o paladar com o ouvido então ela sempre fazia isso para ele mas na hora que ele estava usando as drogas ela fala isso e esse sonho foi tão real para ele tão real que ele naquele momento ele realmente tomou a decisão de não ser mais um homem aleijado o pessoal está falando que topa a sua sugestão de hoje à noite considerar a continuidade eu vou tentar eu vou ficar em pressa desde a hora que acabar o programa isso eu me harmonizo doutrina espírita não é ciência e ciência não é comprovação não é experiência passamos a experiência hoje tem que ver se o Claudinho pode também o nosso operador pode vamos combinar todo mundo aqui Deusa Deusa Janete Farias todo sonho é desdobramento isso aqui é uma pergunta importantíssima vamos pensar o seguinte o que é desdobrar vamos botar uma folha de papel dobrada e depois abrir é isso que a gente está vendo então eu vou falar para quem está ouvindo entender dobra a folha de papel enquanto a gente desdobra o que acontece uma parte fica na vertical a outra na horizontal na horizontal o corpo na vertical somos nós espíritos a parte que está na vertical ela tem um contato muito maior com o meio 360 graus então o sonho ele é um desdobramento sim e desdobramento no sentido de que o espírito adquire uma maior independência em relação ao corpo mas o papel não está só desdobrado então tem o ângulo de ligação a gente está ligado ao corpo mas a gente tem essa visão maior e o desdobramento ele vai ser tão mais amplo quanto mais amplo a nossa experiência espiritual a nossa noção de vida espiritual porque às vezes a nossa vida está tão ligada àquelas coisas do dia a dia que a gente não consegue sair do quarto e às vezes até dorme em cima do corpo de tão ligado que a gente dá então aí a importância da prece da boa conversa do bom pensamento da boa atitude isso aí é libertador e cada dia cada um tem chance de modificar sua noite com certeza é só saber quais são os desejos durante os dias o que você mais deseja são as questões materiais ou são as questões espirituais você tem um forte desejo de crescer espiritualmente de se desenvolver moralmente ou durante o dia você apenas deseja as coisas que estão na vitrine as coisas que estão na casa do outro que você não pode ter as pessoas que estão passando à sua frente porque isso é que vai determinar a tua busca à noite você vai buscar à noite tudo aquilo que você desejou durante o dia a Alexandra está dando um relato aqui interessante até para essa questão das pessoas que se impressionam com o sonho ela diz no dia do parto do meu filho menor eu sonhei com tudo que aconteceu no meu dia inclusive detalhes somente o fim foi diferente no sonho eu desencarnaria quer dizer ela sonhou que durante o parto ela ia desencarnar eu já desencarnava na hora eu acordava já desencarnava de medo mas é por isso que nasceu menino exatamente e na próxima já solicitei novamente homem novamente não dá mulher para espírito superior no sonho eu desencarnaria e no momento do parto senti-me muito bem como se a Sarah estivesse com muitos amigos de luz e tenho certeza que me foi dada uma chance de cuidar do meu pequeno gratidão a todos a Deus por todos os momentos no livro missionários a reencarnação do Sigismundo Raquel e Adelino antes mesmo deles terem o ato sexual para fecundar eles no mundo espiritual em desdobramento eles já recebem nos seus braços o Sigismundo que viria a ser o futuro filho e no mundo espiritual foi realmente uma grande festa e muito provavelmente se registra isso em forma de sonho esse registro muito grande foi uma vivência psíquica exatamente uma vivência mesmo e de repente até o fato de você achar que iria desencarnar foi de repente você até vivenciando o mundo espiritual com tanta gente ali você fala ia morrer tão bom a gente tem que tomar muito tinha uma companheira acho que ela da Sociedade Estudos Espíritos de Fraternidade que ela disse que quando ela sonhava com alguém entregando uma rosa a pessoa desencarnava eu falei Jesus criatura se eu te ver em sonho eu saio correndo porque se ela entregar a rosa para você está morta Berenice é um passe através da rosa o passaporte graças a Deus eu nunca sonhei foi bizarro que chegou aqui junto com o Marcelo Gozal vocês vão ter uma voz maravilhosa uma mensagem linda Eduardo na pergunta 405 de O Livro dos Espíritos de O Livro dos Espíritos muitas vezes vemos em sonho coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem o que se deve atribuir a isso logo no princípio os espíritos dizem podem cumprir-se apenas para o espírito ou seja o espírito viu aquilo que desejava e foi buscá-lo no caso dessa senhora grávida ali era uma reflexão dela em relação à vida porque tudo que ela gostaria de verdade era continuar ligada ao filho cuidando do filho e até um convite a valorização da maternidade porque o dar a vida não é só dar a vida biológica é dar a vida também moral a responsabilidade a responsabilidade olha estamos chegando ao final do programa é impossível é só o intervalo vamos ter que dar continuidade durante a madrugada deixa eu só fazer um pequeno comentário minha mãe desencarnou agora recentemente e ela católica apostólica romana muito ligada aos terços ela tem um terço que foi um papa muito especial para ela que fez que benzeu o terço o terço lá então ela tem várias coisas muito especiais e ela minha mãe ela rezava muito com um terço na mão e ela sonhou com a minha avó chegando para ela e falando assim Elidia aqui você vem sem nada na mão não traga nem roupa que aqui tem foi isso que ela sonhou mas aí você aí por que isso foi importante para ela porque talvez na hora do momento que ela desencarnou que foi no hospital né e ela não estava com o terço talvez ela pudesse ficar como diz ela aperreada né angustiada onde é que está meu terço onde é que está meu terço mas já está já foi impregnada no inconsciente dela tipo olha não traga nada nas mãos então nem o terço né não traga nada nas mãos então é um sonho também que foi muito significativo para ela nesse momento da passagem a Cirlei Santos está falando o seguinte menina Eduardo hoje o programa está um sonho pena que vamos acordar beijou a beija acorda e depois dorme de novo e vamos dar continuidade isso agradecer a todos que estão participando a gente pede desculpas é muita participação é impossível atender a todos pessoal aqui do do WhatsApp Luiz dele é do governador Célia Rocha Edna do Valqueiro Vander a Eliane que está aqui também o pessoal do WhatsApp que a gente gostaria muito muita pergunta Rogério da Tijuca enfim é muita gente nós agradecemos vamos continuar compartilhando o programa acho que nós conseguimos abordar diversas temáticas sobre o sonho mas vale a pena que vocês leiam atentamente o livro dos espíritos a partir da questão 400 Kardec vai destrinchar esse tema são 15 perguntas que ele faz exatamente então vá na sua casa espírita também temos o programa respondendo aos ouvintes às quartas-feiras uma da tarde que quem não pode ser atendido pode mandar pergunta para o respondendo aos ouvintes com o nosso querido Valdemir Cruz Djalma Santos Maria de Fátima Miranda Antônio de Pada Barbosa equipe maravilhosa que vai esclarecendo porque hoje só à noite não tem como continuar agora então vamos deixar as considerações finais aí Miranda olha cuidemos bem do nosso momento de vigília né porque assim como o homem quando desencarna ele não modifica o espírito é o homem desencarnado quando nós desdobramos no sono físico nós vamos ser atraídos Deusa Nogueira que a gente possa aproveitar os momentos de sonho para o autoconhecimento e a gente termina com uma expressão de Emmanuel no livro Seara dos Médiuns dize-me com que sonhas que direi quem és ai Jesus fala Berenice e uma dica que o Divaldo uma vez falou para quem mora com pessoas difíceis né filho pessoas difíceis da família quando estiver dormindo esse pessoa difícil faz uma prece chama em espírito e conversa sem cobrança mas conversa do teu coração principalmente abordando as questões de perdão porque o corpo que está dormindo e o espírito em desdobramento ele vai sentir as vibrações e muitas vezes a paz se estabelece no lar por conta dessa dica muita paz nesta terça-feira amanhã teremos o programa Analisando os Fatos vamos falar sobre aquele tema que despertou a atenção de todo mundo que foi o resgate das crianças na caverna lá na Tailândia um resgate graças a Deus bem sucedido vamos trazer a visão espírita como é que elas puderam passar por aquilo tudo né e saírem tão bem assim então amanhã meio dia analisando os fatos eu vou estar com Sérgio Breves e a Rosi Vargas gente como combinado mais tarde daremos continuidade pessoal que é a segunda parte do programa Berenice Lima deu a ideia foi aprovada por unanimidade aqui hoje à noite quando formos dormir iremos dar continuidade ao debate mas vamos orar que sejamos calçados pela oração e agora vamos deixar a Bisa cantar então a Bisa com o Marcelo Gonzalez falando de arte este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte do Clube da Fraternidade do Clube da Fraternidade Obrigado.